Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metalhead Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre qualquer coisa. Vocês querem saber de qualquer coisa? Estamos aí, mas é o seguinte, o canal aí tem tudo na descrição. Temos a página do Face, temos Instagram, temos Twitter, temos Twitch TV, temos tudo que a gente precisa saber do canal. Então vocês vão chegar aí, vão ir na descrição, vão seguir a gente nas redes sociais e ó, novidades, hoje teremos live no Twitch TV. Então quem acompanha a live vai ser no Twitch TV. Não adianta a metralha, mas faz no YouTube. Não, é no Twitch TV, onde eu vou estar fazendo live hoje sobre o nosso servidor, como que vai ser, se o servidor vai ficar aberto, não vai, como é que vai ser daqui pra frente e tal. Porque vocês estão ligados com o bagulho, vai ser complicado. O processo é louco, o bagulho é lento. O bagulho é lento, o processo é louco. O bagulho é isso aí, você entendeu. Então hoje live, não deixe de acompanhar nas redes sociais. Hoje eu vou comer o cachorro quente, bem gostoso, bem suculento, né, que a mulher tá até aguarda pra comer umas três semanas, cara, não tem dinheiro. Só tem, meu Deus, eu vou dar a ver, cara, mas tamo aí. Não, tô zoando, tem dinheiro sim, é que, né, é falta de, é relaxo, né, patroa. É relaxo, ela falou que é relaxo, cara, então fazer o que, né. Então é o seguinte, hoje eu gostaria de estar falando pra vocês que recebiam uma caixa misteriosa, cara. É, eu vou fechar a caixa aqui pra dar uma surpresa pra vocês, ó. Pera aí, deixa eu tirar o microfone pra fazer carta de surpresa. Carta de surpresa. Bom, galera, esse aqui eu recebi ontem no correio, eu ia fazer o vídeo ontem, só que ontem eu tive problema, né, porque a agenda tava cheia. Eu deitei era... Eu deitei era quatro horas, acordar nove horas. Sério, cara, quatro horas da tarde eu deitei e acordei nove horas. Aí, não contente, eu jantei, assisti uns filmes. Ô, e mais uma coisa, uma série espetacular, a chuva, porque eu não sei falar em inglês, né. Então é a chuva, Netflix, The Rain. Ó, eu falei em inglês. Então vocês vão assistir essa... Eu recomendo, série muito excelente, muito boa, muito parruda, tá ligado? Olha, é uma série onde todo mundo morre no final. Tô brincando, ninguém morreu ainda. Mas assim, é muito boa, eu recomendo. Então, eu recebi esse produto aqui da Geek Store, vou até tá mostrando aqui pra vocês aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Geek Store, né, uma parceira do canal, que é a mesma... O mesmo proprietário da Media Gamer. Então eles vendem produtos Geek, é assim que fala, Geek, Geek? Eu não sei falar, cara, eu não sou nerd, cara. É Geek Store, é Geek Store, é isso mesmo. Então, vocês vão entrar aqui, vão pegar aqui e ir no WhatsApp deles aqui, ó. Aqui é um WhatsApp fácil de adicionar, ó. Número grande, parrudo, vocês conseguem adicionar de boa. E vão tá fazendo as suas compras. Link na descrição de toda a loja do Geek Store, onde você vai encontrar vários produtos. O produto que eu quero mostrar pra vocês aqui é esse aqui, ó. Quer ver? Ó o produto, cara. Ó, ó, rapaz aí. Saco bolha, tá? Ele estoura. Ó. Ele estoura, quer ver? Ó o barulho gostoso, ó. Olha que delícia. Ó. Ai, cara, que delícia, cara. Mano, é o saco bolha. Eu recebi dele. Olha aí, ó. Tô zoando, galera. Tirando a brincadeira de lado, mas vamos lá. É o seguinte. Eu recebi o anel, tá? Onde, basicamente, eu preciso dar um corte no vídeo agora, porque eu preciso achar um negócio aqui antes de mostrar pra vocês, tá? Então, minutinho. Bom, galera, voltei aqui. Eu dei um corte, porque é o seguinte, eu preciso falar certinho, né? Eu recebi aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Eu só preciso dar uma focalizada aqui na câmera. Vai ficar melhor pra mim. Tá dando. Não tá, não tá focando, né? Então, vamos lá. Pera aí. Focou. Boa. Preciso fazer a unha urgente. Olha que unha filha da mãe. Para essa unha de carniceira. Que é esse cara que nunca fez a unha, cara. Dá uma olhada. Vai focando aqui no anel. É o seguinte. Esse daqui é o anel do Francis Drake, tá? Um antecestral, se eu não tô enganado, da família Drake. Onde tem todas as gravuras certinhos, cara. É a gravura aqui, ó. Magna, Magna, Sik, Sik. Ô, louco. Vai aqui, né, cara? Magna, Sik. Deixa eu ver aqui. Parvis, no caso, né? Que, no caso, quer dizer o seguinte. Quer dizer, grandioso a partir de um começo, de começos humildes, né? No caso. Ah, mano. Então, quer dizer, este anel aqui, ele é um daquela cena onde o Nathan Drake está com aquela moça lá, num lugar, pesquisando. Aí ele fala sobre o anel, né? Fala um pouquinho sobre a história do anel. E essa história é o seguinte. Aqui dentro do anel, vamos ver se eu consigo focar também. Aqui. Olha lá. Tem algumas gravuras, só que eu não vou conseguir mostrar pra vocês certinho, cara. Mas tem algumas gravuras, tem uns números, tem uma data lá, ó, mil... Tem que virar o contrário, né, metade? Ah, focou. Boa. Deu uma focada, mas não focou lá dentro. Mas lá dentro, se vocês olharem, tem uma data, ó, mil quinhentos e noventa e seis, tá? Mil quinhentos e noventa e seis. Temos uns números que são coordenadas, tá? Essas coordenadas, elas são as coordenadas de onde está o túmulo do Francis Drake. Sim, onde está o túmulo. Se você pesquisar no jogo, você vai encontrar, tá? E aqui, a data que está, que eu sei que vocês estão loucos pra saber, a data é dia vinte e nove de janeiro de mil quinhentos e noventa e seis. Um dia antes da morte do Francis Drake. Então, quer dizer, automaticamente, foi um dia antes dele ter morrido, né? Ele deixou essas coordenadas para quê? Para que o, né, no caso, o Nathan Drake ou algum ancestral, algum ancestral dele, achasse a túmula, né? Então, é isso que acontece na história. E também, recebi aqui, deixa eu ver aqui certinho aqui, pra mim não falar besteira pra vocês, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, tá, tá aqui, ó. Recebi também a moeda do... Deixa eu ver aqui se eu consigo focar pra vocês. Opa, aqui. Agora focou, galera, dá uma olhada aí, ó. A moeda do Henry Avery. Avery, no caso, né? Que é do pirata, né? Deixa eu estar virando ela aqui. Pronto. Aí, ó. Essa moeda é uma das fases que você tem que estar achando o túmulo dele, né? Você tem que procurar o túmulo dele e achar também os tesouros, né? O tesouro dele, né? Os tesouros escondidos. Eu, particularmente, não posso falar muito porque eu não joguei o jogo, tá? Eu não joguei o jogo. Então, pra mim, é meio complicado estar falando. E também temos aqui, ó. O colar da Bela e a Fera. Dá uma olhada aqui. É aqui, né, Betano? Dá uma olhada pra vocês verem. O colar da Bela e a Fera é que ela mandou, né? No caso, eu vou usar isso daqui quando eu for pra balada, né? Eu vou chegar, vou colocar no meu pescoço porque isso aqui vai me chamar muita atenção, neguinho. Vai me falar, nossa, metade, você tá muito lindo. E isso daqui, pra quem já assistiu o desenho e o filme também, é aquela rosa que fica caindo as pétalas. E ao fim da última pétala cair, a Fera, se não tiver um amor verdadeiro, ela vai ficar pra sempre Fera. E eu, infelizmente, não encontrei um amor verdadeiro e fiquei fera pra sempre. Meu Deus do céu, mano. Mas é o seguinte, né? Aqui, feiura a gente tem demais, mas a gente é simpático, cara. A gente é legal. Então, é o seguinte. Todos esses itens, né, você encontra na Geek Store, tá? Onde é que você vai estar encontrando todos esses itens aqui, ó. Vou estar até pendurando todos aqui, ó. Eles me mandaram, muito obrigado ao pessoal do Geek Store que mandou pra mim, ó. Os itens aqui. Você vai encontrar todos eles na descrição. Vocês vão estar encontrando todos eles na descrição. E, mano, é o seguinte. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. O link da loja deles vai estar na descrição. Basta vocês clicarem na descrição e estar acompanhando tudo aí, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Mano, muitas novidades vão vir por aí. O canal, a gente tá com um novo projeto, tá? Eu tô, vamos dizer assim, investindo um pouco mais em algumas outras coisas. A gente vai começar a fazer... Estamos com 11 minutos de vídeo. Caramba, eu tenho que fazer rápido. Porque se não demora pra caramba. E vocês ficam aí falando que o comentário vai... Direto ao objetivo, cara. Então, basicamente, é isso que a gente vai começar a fazer. Vamos direto ao objetivo. Trazer gameplays com informação. E trazer tudo aquilo que vocês precisam saber. Porque eu acho assim. O diferencial do canal que tá faltando um pouquinho mais de informação. Um pouquinho mais de notícia. Um pouquinho mais daquilo que vocês querem saber do dia a dia dos games. Então, já sabe, né? Like, favorito, se você tem um canal de verdade. Vamos junto a nós. Valeu, me traga aí com o Brasil de Valoridade. Fui!